Abertura E de qualidade na palma da sua mão Nos siga nas redes sociais Enfoque Esporte Salve, salve rapaziada Ligada no Facebook da Enfoque Esporte Do Tusca Vamos começando mais uma final Neste domingo, dia 14 de outubro Agora final do Rende masculino entre a Federal Na sua esquerda, vestindo as cores vermelha E o Poli Nossa direita, vestindo a cor azul E as bermudas amarelas Eu sou o Vitor Stocks, estou aqui ao lado de João Pinheiro João, boa tarde Boa tarde, Vitão, boa tarde a galera que está acompanhando a gente no Facebook E já vou começar falando Vitão, que está na final é porque merece Então, dois times aí Com a cabeça no título, todo mundo quer buscar a vitória Então a gente pode esperar um jogo muito pegado Com muitos gols João, você consegue apontar algum favorito assim mesmo Alô, Vitor Stockler Espera um pouquinho, Lucas, está ao vivo Você consegue apontar algum favorito Já assim, logo de cara Presta atenção a começar Vou perguntar lá quanto tempo vai demorar E aí, João? Bom, eu acho que favorito assim não tem Porque Como eu disse, até na final é porque tem o mérito Então eu espero um jogo muito bom da Poli Não é a equipe da casa Mas conta com um dos melhores eficientes do campeonato Que o pessoal aqui do Tusca chama como eficiência Que é tipo um bolão do que o cara faz Com eficiência entre tentativas e acertos A assistência é meio que um geralzão Ele é o melhor, é o Lucas Giannini Ele tem 91 de eficiência Então eu acho que é um cara que a Poli vai precisar bastante E vai dar trabalho para o federal Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse rapaz aí Que está sendo destaque do handball masculino Destaque Bom, vamos lá com o Lucas Nosso repórter, Lucas Guerra Cobrindo a federal Lucas, o que você traz para a gente de informação, de escalação Como vem a federal para essa final? João Pinheiro, a federal da treinadora Carolina Turci Vem com o goleiro e capitão número 16 Gustavo Oliveira Número 2, Guilherme Carrijo 13, Vitor Bolognese 27, Gabriel Sabino 29, Renato 52, Matheus Moreira E 77, Gabriel Prevelato Esse é o time da Carolina Turci Para essa final da federal contra a Poli Muito bem, está escalada a federal pelo Lucas Agora a gente vai ver com o Leonardo Roveroni Como vem a Poli, né? A Poli, a gente vai falar sobre a campanha Desses dois jogos que a Poli vem fazendo aí Sendo destaque Léo, como vem a Poli para esse jogo? A escalação da equipe da escola Politécnica de São Paulo Vem com Felipe no gol Número 1 Central Guilherme, número 6 Na ponta direita Maurício, 14 Na ponta esquerda Antônio, número 12 Meia esquerda Lucas, número 9 Meia direita Número 2 Seiji E o pivô, número 18 Walter Esse é o time do técnico Rodrigo Sampaio Muito obrigado pelas informações aos dois Vamos naquele momento agora na quadra Confesso que é um dos momentos que eu mais tenho gostado do Tuzgas E essa entrada dos jogadores Olha que legal a festa É um respeito muito grande, né? A rivalidade sempre está fora do campo Mas dentro também está presente Só que eles se respeitam Isso é muito legal Também faz o esporte que é um pouco mais saudável Até porque normalmente todo mundo é amigo fora de campo Com certeza Já se conhece de repúblicas, né? De festas e tudo mais E sempre que acaba Tem a cervejada, né? Todo mundo se reúne pra ficar junto Já se enfrentaram em outros momentos, né? Show de bola Bom, vamos lá Que daqui a pouco o pessoal já está participando Lembrando que o convite aqui pro pessoal que está participando em casa Assistindo pelo Facebook A Emily Pajardo já está dando um olá aqui Saudando a gente O pessoal fica à vontade aí pra mandar seu comentário A sua torcida, né? A Federal já está indo pra terceira, pra quarta Tentando o terceiro título hoje aqui Já ganhando vôlei feminino Pois é Já ganhando basquete feminino Ganhando basquete, ganhando vôlei E também pode vir com tudo Por causa da força da torcida, né? A gente vê que a torcida aqui da Federal não para um segundo Pode ser qualquer esporte, qualquer hora Eles estão presentes, mas um barulho danado Show de bola Vamos ver um pouquinho sobre essa apresentação agora Que dá um show de luzes E o rapaz do evento chama os atletas pra entrarem em quatro Abertura Aí os titulares da Federal com o Lucas destacou pra gente Chama atenção o cabelo vermelho do número 7 Esse aí vai ser um pouquinho mais fácil de perceber que é ele que tá com a bola Tá valendo Vai começar daqui a pouco Rola a bola final do handball masculino Federal e pole Primeiro ataque é da Federal Já é legal prestar atenção no movimento, o pessoal saindo e voltando toda hora pra puxar a marcação Primeiro arremate, defesa do goleiro Felipe Já lança o contra-ataque Pegaram um pouco forte ali já do jogador da pole em cima do cabelão vermelho ali da Federal O sorriso, Gabriel Souza, número 7 Agora é a vez da pole que tenta o ataque Vai rodando a bola, tentando achar um espaço Defesa da Federal se fecha Um jogo bem estudado, hein Tentou, parou no goleiro de novo Tive inversão de falta ali, Vitor Viu um puxão muito forte na camisa Mas o juizão mandou seguir Os dois goleiros começando, fechando o gol Tanto o Gustavo pelo lado da Federal Quanto o Felipe pelo lado da pole Ô, Vitor Oi É interessante a gente observando daqui Parece que há muita diferença de idade entre as duas equipes O time da pole parece ser muito mais novo que o time da Federal Legal, olha a inversão É o gol Primeiro gol da grande final Número 9 da Federal O jogador Pode conferir quem é, Lucas, aí Na lista, número 9 Já, já eu confiro pra gente aqui, Vitor Realmente não estava aqui na lista de relação Beleza Primeiro gol da finalíssima Sai na frente a Federal Olha o Lucas que é o Parece ter sofrido um puxão O juiz não deu nada Temos um jogo muito pegado, né Passa de bola pra Federal Ninguém vai dar mole aqui O Lucas que é um destaque da pole, né Sim Líder de assistências, oi O camisa nova é o Renato Que antes foi anunciado como 29 Renato, camisa 29 Então ele é 9, então, Renato Primeiro gol da final do Renato É o quarto gol dele na competição, hein Já havia marcado 3 Na partida anterior contra a Federal Do Triângulo Mineiro O jogador acabou levantando um pouco o ombro Acabou acertando a cara do jogador da pole Foi pra cima Gol Gol de empate da pole Número 12 Número 12 O Antônio já marca o seu Já iguala o placar aqui No Milton lá e o filho Um a um jogo, hein Pessoal já participando aqui A Erika, vamos Federal O Pedro vai Rufão, seu lindo Beatriz deixa um salve Adriana deixa um salve Candara, vamos Federal Gol da Federal Mais um dele Dele de novo Rapaz Tá com um detalhe no cabelo em vermelho Apenas do lado esquerdo Número 9, Renato Lançou um corte novo ali, né Seu segundo gol na tarde O seu quinto gol no campeonato, hein Tá chamando a responsabilidade, hein Chamar a responsabilidade numa final é importante, né É importantíssimo Sempre ter Ainda mais ele com a camisa 9, né A gente pode considerar ele como homem-gul Tenta bolar um ataque agora Encontrar um espaço na defesa No time da pole Tenta o lance Andou Andou Bola pra Federal Deu andada do Guilherme, número 6 Lembrando que o pessoal de casa Pode deixar sua torcida aqui Mandar seu comentário Ó, o Mauro tá perguntando De onde é esta final É do Tusca, né 2018 Trigésima Nona edição Rodada Edição Já aqui falando rodada Achando que é brasileiro O Renato de ponta direita aqui É uma posição que exige velocidade Sim Você acha que ele tem demonstrado essa Olha lá Tenta de novo Ele é muito ágil, né Você vê que ele consegue dar uns cortes Pro lado Ó, o Rufão com a força Deu falta de ataque, né Falta de ataque Bola da pole Depois eu continuo Vamos ver o ataque da pole Lá vem o Lucas, número 9 Vem inversão Ó, veja que no começo do jogo Parece que o sistema defensivo da Federal Tava apostando num esquema mais 5-1 Sim Agora a gente já vê mais Os 6 jogadores na linha defensiva Olha o Lucas, gol Empata o jogo pra pole O Lucas faz o gol A gente precisa falar dele Porque ele é um destaque, né O Lucas Giannini Tem 11 assistências É o líder de assistências dos dois jogos da pole, né Em todo o torneio Sim Marca seu 17º gol na competição Mão de ouro Se tivesse um troféu Aí ia ser o goleador Mão de ouro Ia ser tudo junto E a gente tava conversando um pouco Da habilidade do Renato Deu pra perceber que ele sempre vai ali Pra ponta direita mesmo Sempre com cortes muito ágeis E linda defesa do goleiro Bela defesa, hein Felipe ali fechando o gol Bola pro ataque da Federal A gente tá destacando a velocidade de sorriso, né Os dois gols que ele fez pela ponta aqui Foram de... Vamos esperar esse ataque Olha o Rufão Defesa do goleiro Que defesa do goleiro Coxa, né O Felipe O que você ia acrescentar sobre o sorriso? Como eu disse, né Um jogador de muita agilidade Todo mundo procura sempre fazer o passe aqui pra ponta direita Porque sabe que ele é muito ágil E a chance dele acertar o gol Ou então fazer um arremesso bem complicado pro goleiro É bem grande a possibilidade A Poli vem com o Guilherme Já toca pro Rafael Rafael vai tentar jogar de visual O Guilherme O Guilherme tenta na direita Gol da Poli Sai na frente Primeira vez a Poli na frente do placar Gol do Matheus, número 5 Primeira virada do jogo também Virada da Poli, 3x2 Sai na frente do placar Consegue Pela primeira vez, né O Federal que tava em vantagem agora Tira o cartão amarelo aí Se não me engano foi pela camisa 7 7 da Poli, né Isso Mais uma falta que ele fizer Ele tem 2 minutos Rafael Seiji Ih, roubaram de bola Contra-ataque Olha o contra-ataque da Poli Olha a defesa Aça do goleiro Que defesa do Gustavo Num ataque do Rafael Um contra-ataque rápido O Juizão acabou dando falta ali Deu tiro de 7 metros Vai dizer tiro Deu tiro de 7 metros E vem o Lucas pra cobrança Lucas na bola Pode colocar Abre 2 De vantagem pra Poli Faculdade Paulistana Defesa Aça Muralha Que defesa do Gustavo A gente pode chamar de muralha também Que foi pro campo direito, né Defender um tiro de 7 metros Não é fácil, hein Que defesa o placar Fica em 3x2 Como uma muralha da China Muralha aí você tá ofendendo A honra do goleiro Mas pulou pro lado direito Então foi igualzinho O Federal tenta encaixar um ataque agora O Gustavo que até agora Só tinha uma defesa difícil Contabilizada aqui no sistema Nas nossas estatísticas Olha o contra-ataque E acabou pegando mais uma Vamos ver Antônio Caracara com o goleiro Segundo dele, hein, Victor Ó O Juiz deu o gol Validou o gol Validou o gol E deu falta do goleiro? Segundo gol do Antônio, então Segundo gol dele Mostrando também que tem uma capacidade Igual a do Renato, né Isso aí, ele Se eu não me engano Ele roubou a bola duas vezes Já partiu em contra-ataque duas vezes E no contra-ataque Ele tirou Ele fez um tiro de 7 metros E no segundo E no segundo Meteu no gol Do pessoal dar os caras no banco de reservas Mas pelo jeito foi isso Ó, Léo, agora Seria a terceira lesão, né? Já tivemos o Luiz no basquete masculino Depois a Cida no vôlei feminino Dois jogadores que acabaram sentindo lesões aí Musculares e problemas para jogar a final 4x2 no placar Dois gols de vantagem para a Pola, hein? 7 minutos ainda de jogo Muita água para rolar Lembrando que são 30 minutos cada tempo Troca a bola federal Tentando achar espaço O que não vai faltar é gol Tem gol para todo mundo Vixe, um monte Até o goleiro faz daqui a pouco Abri na esquerda para o Caio Caio já toca para o Rufão Bola volta para o Rufão Vai tentar jogar digital Não, tocou para o Caio Um pouco forte Eu vejo que o Alvescar tem que trabalhar a bola Olha o Rufão tentou Tentou o lance Não conseguiu Bola da Poli Lá vem o Lucas Meio armador O armador central O armador central acaba sendo uma posição Que exige mais visão de jogo Inteligência, habilidade Para conseguir virar as bolas A gente está vendo agora a Poli Conseguindo trabalhar Que até agora a gente não tinha visto isso Então é Lucas, Guilherme e o Rafael Esse trio Despeola o posicionamento aqui Deu errado o passe A tentativa foi boa de bola para o Maurício Pode falar Lucas O Léo tem informações aqui sobre a camisa doce da Poli E aí? Eu conversei com o técnico Rodrigo Sampaio Da Poli E o Antônio acabou torcendo o joelho É um diagnóstico meio por cima ainda Vou analisar ele melhor Mas pelo jeito é torção no joelho Não deve voltar para a partida É, seria o segundo jogador então Que já não voltaria para a partida Com todo o Tusca nessas finais Tenta a jogada ali a Federal E deu falta E para variar a torcida fazendo barulho Agora começou Começou a batucada aqui Quero ver quem segura Agora é a hora que precisa da torcida Muita jogada aí Acabou se atrapalhando Mais uma atrapalhada Olha o contra-ataque do Luka Vamos ver se ele vai abrir Abriu para o Maurício Essa do goleiro de novo O peito e teve medo Olha ele tenta buscar o espaço Luka só com o Guilherme Andou Passa a bola Pouca a bola Posse Para a Federal O Guilherme Federal que tem que entrar mais no jogo Dois gols de vantagem Tem muito tempo ainda para correr Mas tem que ficar de olho Percebo que essas jogadas iniciais Tem vindo muito aqui para o lado direito Pelo sorriso Olha o Rufo se atrapalhando A jogada Parou no goleiro Acabou andando A gente não deixou completar a finalização Já tinha marcado a andada do jogador Lembrando que daqui a pouco tem o final do feminino Kandara mandando mensagem aqui Vamos Hebraica não passa nada Posse de bola na bola É um jogo muito estudado ainda né Victor A gente não viu nada tipo Esperava Esperava Eu esperava mais gols Mas acabou o tag de medrún Cada defesa está bem posicionada nos dois times Então vamos ver o que vai acontecer Olha de novo a tentativa para o Guilherme Tentou o jogador número 18 da bola O Walter Parou na defesa do Guilherme Que por enquanto vai fechando o gol Como uma muralha da China Não vai Muralha da China pode Mas se for muralha jogadora Eu acho que já é apelação Legal Parada técnica no jogo E é legal que a torcida respeita Parada técnica né Que percebe que o técnico precisa falar Então todo mundo fica quieto Na hora que acaba Já volta para o outro caso de novo O pessoal só para para isso também Muito bem observado E você Victor Você perguntou para mim Se eu apontava algum favorito Para você tem algum favorito Para essa final? Então Acho que acredito que não tem favorito Pela Federal estar jogando em casa E pela Poli ser um grande time Então esses dois fatores para cada um Podem pesar de cada lado Mas Se a gente for analisar A Poli fez dois jogos Marcou 53 gols E sofreu 41 A Federal fez um jogo só Marcou 27 E sofreu 12 Sim Então assim Na média O ataque da Federal Está acima Mas fez só um jogo Então é cedo para analisar Em uma partida só Muita coisa para acontecer ainda Aqui no Olaiel Também a gente tem que prestar bastante atenção Se os jogadores da Poli Vão estar mais cansados Que os da Federal Por ter um jogo a mais Com certeza Mas também pode servir Para deixar o braço mais aquecido Então vamos ver o que vai acontecer A Avenida Federal tentando tirar Desvantagem de dois gols Dupla cara Perceba que a torcida já voltou Vitor Vitor Oi É A treinadora Carol Carol Cruz Pediu muito mais inscrição Para o time Para eles pensarem Mais durante o seu ataque Olha o gol Enquanto o Lucas Dava em formação Mais um gol da Poli 5 a 2 Dupla cara Vem 3 De vantagem O Juiz não validou o gol Tenta responder a Federal 13 minutos jogados O Juiz não validou o gol Deve ser dado alguma falta O Guilherme tentou agora Olha o contra-ataque Falta hein Falta Já cobrou rápido Não valeu Não valeu Desautorizou O Guilherme tentou cobrar rápido Ali para a Federal Já ia tentar fazer um gol Para diminuir a diferença Para um ponto só Pietro Vitor Caio Sorriso Essa é a linha Então o Sorriso estava trabalhando bem Estava conseguindo ir para cima Marcar os seus gols Só que acho que A pessoa vai dar uma dobradinha Ali na marcação A gente já vê que ele estava um pouco sozinho Mas se a bola para ele vai dobrar O Pietro Tentou Nossa Que defesa O pé O pé defendeu o goleiro Amigo Não é fácil não Que defesa do goleiro da pole Felipe Que defesa do Felipe Defesa O Guilherme está mandando aqui Parabéns à equipe Excelente narração Comentário Todo mundo Parabéns Todo mundo que está trabalhando Aqui no Tusca Você vê um grande porte Dos universitários no Brasil Maravilhoso Olha o que acaba a bola Você fecha a Federal Guilherme Lucas escapou Olha o contra-ataque Conseguiu recuperar Abriu na esquerda Falta O juizão deu falta Falta para fora Já cobra rapidinho Lucas já retorna para o Guilherme Vai tentar bater Armado Armado com falta Jogo muito pegado Até agora Tentou a bola Fez o pivô Vai tentar a jogada Com o pivô Mais uma falta E mais uma falta E no pivô Victor Oi Victor Eu falei com o Antônio Ele falou Que está sentindo o joelho Indo muito para trás Enquanto isso Não teria condições de voltar Ele passou uma bandagem No joelho Junto com a fisioterapeuta Vai tentar voltar Mas ele vai fazer Alguns testes antes Para ver se consegue mesmo Enquanto isso O Guilherme da Poli Marcou um gol De uma bola Na meia altura Quinto gol da Poli Saindo na frente Abrindo três De vantagem É o quinto gol Do Guilherme Na competição Já havia marcado quatro Na outra partida Reta a jogada Federal A divisão deu falta O Rufus toca para o Victor Tenta na esquerda Caio Toca para o Pietro Pietro infiltrou Finalmente o Federal reagiu Gol da Federal Finalmente Estava faltando um gol Gol de Pietro Número dez Vamos ver se agora acende Dois gols só de desvantagem Pouquíssima desvantagem No handball E Victor Se sair algum cartão vermelho Vai ser o primeiro Da competição No masculino Nós ainda não tivemos Nem gol Tanto na quartas Que nas semes Tenta variar o ataque Apólica Colou Falta dele Deu falta Falta no Caio Contra-ataque Contra-ataque gigante Gigante Vamos ver Olha o gol 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 Da Federal Reagiu hein Gigante acordou Para o 99 Lucas Por favor Vê quem é o 99 Podem trabalhar na bola A gente pode ver aí Que está sofrendo Um pouco com essa defesa Da Federal Tentando-se perceber Que trabalha bem a bola Lá vem aí Chutou para o gol Bateu Gol Olha a pole Gol da pole Já não sentiu o gol Já volta a fazer o sexto Veja que essa não deu Para o Guilherme Para o Gustavo Mas não vai da Federal O jogo não para Não dá tempo nem De anotar o gol Está começando a esquentar Não dá tempo De anotar aqui O mesmo gol 6x5 no placar Jogão hein Final é final né Quando a gente vê Alguns replays aí na tela Os últimos gols que saíram Que nós estávamos aqui Anotando quem fez o gol E nem dá tempo Não é vital 6x5 O jogo equilibrado Federal por enquanto Parece que Vai começar a aproveitar O fator casa agora A torcida está incendiando Vai tentar ir para cima Aproveitar que diminuiu A vantagem Já chegou Já chegou a ser de 3 gols Agora é de um só Federal acordou né Estava também parado Um pouco naquela defesa Bem montada Mas voltou com o sorriso né O sorriso voltou a marcar Então vamos ver como é que vai ser agora Depois desse time out Final do reino masculino A unção da bateria da general Moça de bola da pole Entrou o João Número 10 Pra atuar lá na ponta direita Quem sabe agora Tentou a jogada Olha o gol Com o requinte Golaço Golaço do Walter Coitado do Gustavo Sofreu hein Que golaço Deu um tapa por cima Do Felipe Mas deu um nojo né A pessoa está perguntando aqui Que hora será a final Do basquete masculino Basquete masculino já foi Vencido pela Federal Do Triângulo Mineiro Show gasto aliás galera Quem não viu Está salvo aí Olha a Federal Rupão Golaço O fã aparecendo no jogo Tem que começar a usar a força Começar a usar o corpo Até pra ganhar espaço Né Pra galera que perguntou aí Do basquete masculino É só pesquisar aí Nos vídeos Da nossa página InfogSport Que ele vai estar aí Pra você assistir o jogo Isso mesmo Toda Na página do Tusca Já tem todas as transmissões Que nós já fizemos As que ainda vamos fazer A bola é tentar Vim pro ataque agora Opa Se enrolou com a bola Pra dar um contra-ataque Se fizer empata Empata o jogo Ninguém segura Quando toca essa bateria Guilherme Marca pra Federal Empata Sete a sete Com vinte minutos Nos aproximando Mostrando que é uma grande final Passando rápido o tempo Tá passando rápido Tá voando O jogo tá bom O jogo tá bom O jogo tá rápido Os equipes buscam gol Tanto que por enquanto Não marcaram nenhum ato Nenhuma passividade Do ataque Sim Mário Lucas tenta Tenta mostrar Na defesa do Guilherme Para Na defesa Do Felipe Ô João Eu vejo que a bola Emposta muito Nessa tabelinha Guilherme e Lucas Sim, sim Os dois São as principais Armas Do ataque A gente viu eles Trabalhando demais Nessa competição Então Acho que eles vão tocar Igual A Federal Toca no Sorriso Ali também No nosso amigo 77 Que é o Gabriel Então vamos ver aí Como é que vai ser Muito bem Vem a Federal com o Vitor Sorriso vem da ponta Larga a ponta Vem pra meia Já abre pro No Caio Pro Pietro Perdão Olha o Pietro Vai tentar Vira a virada Vira, vira, vira Vira, vira Vira a Federal Na frente 8 a 7 Sem chances Pro goleiro Felipe O Felipe Que depois de ter pegado Aquela bola Pro pé Deu uma pagada Né Algumas bolas Não pode ser fácil Né Mas Dá uma chance Pra pegar essa aí Segundo gol Do Pietro Na grande final Os jogadores Começam a aparecer Começa a sair Aquele peso Das costas Aquela tonelada Que tava nas costas Começa a sair Os jogadores Começam a aparecer Olha o Lucas Tentou E belo lance Golaço Que jogada do Lucas Ele fingiu que foi Não foi E tocou Pro Maurício Fazer o gol da Pauli O Federal Que tava se sentindo em casa Né Aliás Tá em casa E Agora Com esse gol Vamos ver Dá uma esquenta Vai ser Vai ser a tônica do jogo Eu acho Lá e cá Lá e cá Gol a gol Momento a momento Ó o Lucas Tenta abrir aqui Pro Sorriso Vai trocando Passos no ataque O time da Federal Pro Pietro Pietro Chave pro Lucas Vai tentar Infiltração Pietro Caiu tá sozinho Lá no campo Sorriso De pesaça Falta Falta na defesa Tiro de 7 metros Tiro de 7 metros Pra Federal Tem a chance De sair na frente De novo Eu ia bater o Guilherme Pode fazer o segundo Quem veio pra cobrança Guilherme Guilherme número 2 Acabou de passar Não foi de 7 metros não Perdão Perdão Não foi de 7 metros Não foi de 7 metros Uma falta No ataque a Pedro Segurou Dois minutos pra ele Dois minutos pra camisa 10 Dois minutos pro 10 da Federal Pietro Da Poli Da Poli Perdão João João Dois minutos pra ele Vamos ver como que Federal Vai usar isso aí Já usou muito bem Já usou bem Já usou Você já cantou a bola Gol do Victor Número 13 Que isso Primeiro gol dele na final Eu aposto que todo mundo da Federal Vai ter um gol A Letícia aqui tá falando O Guilherme Vai fazer pelo menos um 7 Como de costura Joga muito Vamos Federal O pessoal participando Super legal Esse clima Olha o Lucas Vai tentar jogar individual Não conseguiu Sentiu Sentiu Ficou no chão Vai se levantando Vai se levantando Ainda bem Dá uma ligada O barulho Que a Federal tá fazendo É o Dois Guilherme Também tomou dois minutos Tomou dois Tomou tá fora Vem na ponta direita Defesa Defesa do Gustavo Com uma mão só Gustavo Trabalhando muito bem O capitão Gustavo Capitão Goleiro Capitão Tá fechando o gol Gustavo Golou Que bela vida Se fizer vai ser o golaço Muito forte A bola passa por cima do gol A jogada do Matheus Deu um drible de corpo Que deixou o rapaz Em rumo Ficou sem rumo Sabia onde tava não O Kandara tá falando Que é hora de abrir vantagem Vamos 9x8 O Federal na frente 23 minutos Já já vai acabar o primeiro tempo Tá voando amigo Não dá nem tempo de respirar Já estamos no fim da primeira etapa Vamos trocar a bola O treinador conversa com o Lucas Deve estar pedindo A boa jogada ensaiada Do tipo Vamos ver o que a Poli tá armando Vai trocando passes no ataque De novo a gente tá em filtração Falta nem Falta Já cobrou rápido Tá com pressa Com pressa É recuperar o placar Gola do Guilherme Golaço Golaço do Guilherme Quase deu pro Felipe no gol Que tapa A Kandara mandou Esse hebraica é monstro Imagino que o hebraica seja Goleiro Federal Imagino também Galera tirando nossa dúvida aí O Gustavo Que é o hebraico Que a gente Tá conhecendo aqui Por Gustavo Tocca a bola no ataque A Federal Agora vem Com o remato Segura a bola Trabalha um pouco Já abriu Gol 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 da Federal Sem chance pro goleiro Coloca na frente Do marcador 10 a 9 Faltando 5 minutos Pra terminar a primeira etapa Passou muito rápido Muito rápido Imagina pra quem tá jogando Você é louco Já abre com o Rafael Guilherme Coloca com o Lucas Vai tentar alguma jogada diferente Sai na direita Apareceu sozinho Volta lá Bela roubada de bola O Leirão saiu Gustavo saiu Gustavo saiu Lembrando que ele gosta De sair do gol E apareceu como opção Porque o nosso amigo Aní ficou um pouco Sem ter alguém Pra tocar E acabou Optando pelo goleiro Gustavo O Lucas Do Victor Já abre com o casinho Caio Quem tá jogada Lá vem o Victor Escorregou 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 Costa de bola pra pole Abriu na direita Olha o gol de empate Gol de empate da pole João número 10 João número 10 Marca seu gol 10 a 10 Tá duro 10 aqui 10 a 10 Trabalha a bola federal O casinho Tô sentindo falta de sorriso Já tentou abrir na direita Gol Golaço! Segundo gol do número 99, o pessoal vai checar daqui a pouco o que é. Daqui a pouco o pessoal checa aqui o número 99. Ele devolveu aquele gol que a Pedreira tomou, né? Foi de encobrir o goleiro também com requintes de crueldade e vem a bola trabalhando a bola. Tá vendo o ataque? Ele deu falta. Falta do João. Mas a galera comemora o ataque como se fosse um gol também, hein? É, tem final, tem como, né? Cada defesa é uma vitória. Olha o Lucas, tentou! Preparando a defesa do goleiro, rebote! Não entrou! Não entrou? Não entrou a bola! Que defesa! Vamos falar pra você que daqui parecia que tinha entrado. Olha o contra-ataque e já vai fazer... Gol! Guilherme! Mandou um spring break ali, um break 10. Segundo gol dele, número 2. Deixa sua marca aqui no Rio Tolaio Filho. Segunda marca dele. Abre 2 pra Federal. 12 a 10. Por enquanto a Pauli vai ter que correr atrás do resultado. Faltam 2 minutos pra acabar o primeiro tempo. Vai trocando bola, Pauli. Tentando que achar um espaço. Acho que tá faltando um pouco mais do Lucas. Aquele lance que ele foi criativo naquela jogada. Olha lá! Só falar! Olha lá! Só falar! Apareceu o Lucas! Tá ouvindo o segundo gol dele. Segundo gol dele hoje à tarde. Agora então vou falar que eu tô com saudade do Sorriso. Vamos ver se o Sorriso aparece. O Sorriso tá no banco. Por isso que eu tô sentindo a falta dele. Aí eu achei por quê. Olha o Vitor. Segurou um bateu, gol! Mesmo contestado. Gol do Vitor! Que golaça, hein? Federal começou o jogo tocando muita bola no ataque. Faltando 2 minutos também pra acabar o primeiro tempo. Segundo gol do Vitor também. E continua o barulho da Federal. Ainda mais agora com 2 gols de vantagem. Vai ganhar Pauli. Vai botar na direita. Rafael tentou muito forte o passe do Rafael Seijo. Comemora muito ali, hein? Já repõe a bola Federal. Mais paciência. Tá ganhando o jogo. Dois pontos na frente. Dois gols, perdão. Memorou muito o Kazin, camisa 11 no passe desviado. A gente vai dar cartão amarelo, parece que pro treinador da Pauli. Treinador. Olha como a galera faz torcida, ó. Faz a festa, torcida. Amarelo pro treinador da Pauli. Isso mesmo. Rodrigo Sampaio. Deve ter falado alguma coisa a mais. Deve ter falado groselho, né? Falou groselho. Ó, o Rufão já mudou de posição aqui, inverteu, hein? Pra lá. O Kazin entrou e ele já foi pra esquerda. Mas será que o Kazin vai fazer jus ao nome ou vai jogar bem? Olha o Rufão. Nossa, perto do gol. Kazin. Quase abre 3 de vantagem. Kazin não é um nome muito forte, né? Igual a chamar o goleiro de muralha, né? 10 segundos pra terminar o jogo. Tenta diminuir a Pauli. Levar um só de desvantagem. Lucas parou no goleiro. Defendeu o Gustavo. Que jogo vem fazendo o Gustavo, hein? Contra-ataque. O Kazin não deu. Acabou o final de primeiro tempo. 13 a 11, Federal. Aquele jogo equilibrado que a gente imaginava. Todo mundo esperava. O pessoal de casa aqui participando, assistindo. João. Vamos dizer que tá acontecendo, mas a Federal não tá sentindo mais. Eu acho que a Pauli acabou sentindo os gols. E a torcida aqui não para um instante. Eles acabaram até abrindo 3 gols de vantagem no começo do jogo. Mas a Federal foi buscar. E agora quem tem a vantagem é ela. João. E lembrando que o handball masculino brasileiro, a maior conquista em Olimpíada foi o sétimo lugar nas Olimpíadas do Rio 2016, né? Vale destacar o pessoal que não conhece tanto esporte. É sempre uma novidade, né? Pra gente poder aprender e tudo mais. Agora, o time feminino conseguiu, em 2013, aquele primeiro lugar histórico contra a Sérvia. O time tinha Eduardo Amorim, Bárbara, Duda... Nossa, a Bárbara pegava tudo, hein? Então, pois é. Mas ainda... Vamos esperar esse segundo tempo, que eu acho que vai ser melhor que o primeiro, viu? É, agora é tudo ou nada. Não tem mais... Não tem nada, né? As equipes já partem. A gente vai vendo alguns gols aí no replay. Ó, a Federal vai ficar no canto direito da quadra. Olha aí. Confira no replay alguns gols. Gol sempre é bom, né? Ah, gol é bonito de ver de qualquer jeito, né? Pode ser em qualquer esporte também. Gol é gol. O gol é o ápice. Olha aí. O Vitor Socker voou pra trás. Esse gol do Pietro. A gente tava conversando com você sobre o Lucas, né? Ele chegou... Teve um lance triplico maravilhoso que ele deu no Rapaz da Federal. Você acha que talvez tenha faltado mais essa jogada individual dele? Não, eu senti um pouco da falta, né? Mas vamos ver como é que vai se comportar no segundo tempo. Ou seja, o segundo tempo vai ser muito importante para as duas equipes. Para a Federal ampliar e para a bola buscar virar e ampliar. Então, vamos ver como é que vai se comportar. Show de bola, João. O pessoal ainda... Os treinadores não quiseram falar, né? Então... Afoites na final. O time da Federal tá indo pro vestiário, hein? O time da Federal parece que vai ter uma conversa ali com o treinador. E o treinador vai motivar cada um. É, são 15 minutos de intervalo, né? Sim. O pessoal quando vai pro vestiário é porque não quer... Não quer a barulheira da quadra, não quer entrar no clima de que já ganhou, já perdeu, né? Tá muito cedo ainda. A gente tá vendo muitos treinadores falando isso também, né? De todas as finais que a gente já teve hoje, todos falando... Não tem nada ganho, vamos focar, vamos ficar em melhorar, em sempre buscar ampliar a vantagem... E nunca se desesperar. Muito bem. Ele tá vendo os replays dos gols aí. Mas a final que, por enquanto, Federal, dois gols na frente da bola. Jogão, hein Vitão? Jogão, apenas um tiro. Sete metros, né? A favor da pole. Esse lance do Vitor aí, parece que ele começou um pouco apagado. Sim. E ele, partindo metade do primeiro tempo, ele chamou a responsabilidade, né? É, e diz que a torcida gosta, né? De cara que pega a bola, vai pra cima, corta pra dentro, quer fazer o gol. Então, eu acho que tudo tem a melhorar no segundo tempo. Olha que coisa legal, né? O aplicativo da Tusca aqui. Se você entrar no lanço a lance, vai aparecer, Gustavo Oliveira, defesa difícil. Um, dois, três, quatro. Quatro vezes seguidas, fora as defesas, né? Sim. Então, assim, me mostrando que o goleiro da, pelo que a gente tinha falado antes, né? A importância de uma defesa forte, né? E que o goleiro por si só, o Gustavo, já tá fazendo a diferença pra Federal. No começo da transmissão, eu disse que aqui no aplicativo constava somente uma defesa difícil. Aqui ele fez umas quatro, cinco já. Então, realmente é um cara que tá crescendo muito nessa final. Ele realmente conseguiu absorver bem a pressão, né? E é mais, por ter o fator de jogar em casa, eu acho que só tem a melhorar. Ele que tá lá ensaiando uma comemoração, tá dançando. Não, e os goleiros não desceram, né? Os goleiros estão aqui na quadra. Foram quatro defesas difíceis, então, pelo time da Federal, pelo lado do Gustavo. E pela pole com o Felipe, foram duas. Ó Vitão, tem aqui algumas estatísticas. A pole acabou sofrendo três, dois minutos com três jogadores. E a Federal, somente dois. Então, também é bom a gente ver que nessa vantagem, a gente pode enxergar que teve uma certa vantagem também no número de jogadores. Rufão que começou a usar a força a seu favor, né? A pole tem usado bem, se eu fosse destacar duas coisas das duas equipes, destacaria o seguinte. A pole tem usado bem o trio de qualidade que tem o Rafael, o Guilherme e o Lucas. E a Federal começou com a velocidade do sorriso, melhorou com a qualidade do Victor, né? E o Rufo começou a usar a força que ele tem pra colocar pra dentro, né? Como eu disse, eles conseguiram absorver muito bem a pressão. Depois de que virou aquela diferença de três gols, eles conseguiram encaixar o coletivo. Conseguiu também ouvir a torcida que estava no favor. Então, só veio a melhorar. Também tem aqui, ó, quatro defesas difíceis do Gustavo contra duas do goleiro Felipe. Muito bem. Essa é a final do handball masculino. A 29ª edição da Tusca. Cada ano fazendo história. Cada ano também é da e do. A gente foi até atrás dessa informação. O pessoal falou, ó, é os dois. Tem a galera que chama de A Tusca e a galera que chama O Tusca. Então, até nisso tem rivalidade entre aqui as universidades. Então, a gente tá meio que intercalando de vez em quando sai um O, de vez em quando sai um A, mas tá tudo certo. O importante também é se divertir desse evento. É isso aí. Maravilhoso. Tusca é sensacional. Eu senti um pouco de falta dos pivôs. Sim, sim. Você acha que... Acho que se trabalhar, eu acho que a pole também tá precisando muito, né? Porque sempre vem trabalhando pelos lados. Se conseguir fazer uma jogada, joga pro lado, o pivô vira, o cara vai ter um espaço total. Vai ter a frente do gol e vai conseguir jogar por baixo ou por cima. Então, vai ser realmente uma jogada interessante. Chegou a confirmação aqui de que o 99 é o Lucas Castro. O Fera fez dois gols. Dois gols importantes pro Federal. O time voltando, viu Matão? O time voltando. O Federal já volta. O pole também. Já vamos nos preparando aqui para o início do segundo tempo. Mais 30 minutos. Mais 30 minutos de ação. Ação e emoção pra ver quem vai ser o campeão. Coisa louca. E o jogo nem começou e a torcida não para. Essa quadra que provavelmente até a noite vai ficar mais cheia. A tendência a aumentar cada vez mais. Porque daqui a pouco tem a final do reino feminino. Depois tem a final do futsal feminino. Futsal masculino. E pra terminar o vôlei masculino com o Caazo e Federal. Caazo que ainda não venceu nada. Nada dos esportes de quadra que nós estamos transmitindo. E vai querer vir com tudo nesse vôlei masculino aí. Pra terminar com o Machado de Ouro. Tentar pelo menos botar uma água no chope da Federal. E no vôlei masculino e feminino a gente repetiu a piada. A piada. Eles repetiram a final. Caazo e a Federal disputando. Todo mundo sabe do tamanho dessa rivalidade. Muito bem. Eles já vão se preparando. O goleiro reserva aqui fora da Federal. Número 21. O Joenildo já deu boa sorte lá pro Gustavo aqui. Ele que também tá com aquele cabelo na grifa ali ó. Vermelhão. É legal demais. VOL começa o segundo tempo. Mais 30 minutos pra Poli tirar essa vantagem. E tentar buscar o título. E já começa um ataque. Vamos ver. Trabalhando a bola. Vamos ali ó. Fica um pouco de olho no pivô. Abriu aqui pro Rafael. Pivô segurando dois ali ó. Toca pro Matheus. Pivôzão tá segurando. O Vitor 7. Vamos ver como é que se comporta no começo do jogo. Chegou. Tentou deparar em outra defesa. No rebote. No rebote marcou o gol. Gol da Poli. Diminui pra um a vantagem. É só o começo. É só o começo do segundo tempo. O do Matheus que fez o gol e já foi pro banco. Federal trabalha a bola. Pessoal da bateria tá voltando já. Também no intervalo. Daqui a pouco eles vão ouvir. Daqui a pouco eles vão ouvir. Vem tipo dois minutinhos. Vitor tenta pro Kazin com a mão esquerda. Para na defesa do goleiro. Em cima do goleiro. Quase roubou a bola ali o Camisa 99. Lucas Castro. Lucas no contrabaque. Deveu pro Guilherme. Defesa com pé. O Gustavo. O Gustavo tá jogando muito hoje hein. Cresceu demais na bola. Tá jogando muito. Já comemora. Olha pro banco. Chama a torcida ali. Chama os companheiros de equipe. O Pietro organiza o ataque. O Léo Castro tá aqui como um ponto esquerda. Tenta abrir a jogada né. Arrumar algum espaço. Vê se o Vitor organiza. Olha o Pietro tentou com o Kazin. Bola, doutor. Bola da porta. Bola da Federal voltou. Já voltou o barulho. Já voltou a festa, amigo. Agradecendo sempre a participação do pessoal de casa que tá assistindo. Comentando, deixando like aí. Ganha bola pode. O Lucas tem que organizar. Tenta ver se sobe no espaço. Escorregou. Escorregou. Claramente escorregou. Escorregou e tomou um encontrão ali hein. É, você desentendeu com o Kazin ali. O Juiz já vai parar. Entrando, irmão. Entrando, irmão. Segue o João. O João volta pro time da Boli agora. O Guilherme Pivot da Federal tenta segurar os... Olha o Pietro. Tentou um chute no chão. Ele deu falta pro ataque. Excesso de bloqueio. Excesso de bloqueio. Camisa 10. No Léo. Lucas Casco. Vou pro Victor. Vai tentar bater. Lucas Casco. Gol da Federal. Décimo quarto gol do time do São Carlos. Abre dois de vantagem. Lagarta sempre em dois. Um. É lá e cá. É lá e cá. É lá e cá. É lá e cá. Victor. Oi. Victor. Estamos de volta hein. Falei com o técnico Rodrigo. Perguntei pra ele o que ele falou com os seus jogadores no intervalo. Ele falou que no ataque. Tentar as bolas mais fáceis. Ter mais calma. Trocar mais passes certos. E na defesa. Juntar mais. Agrupar. Para dificultar o chute do pessoal da Federal. Maravilha. Show de bola. Maravilha. Tivemos a volta dos nossos queridos repórteres ali. E só pra deixar um adendo aqui também. Enquanto o repórter falava. Mais uma defesa difícil do Gustavo. Agora o Lucas tem a informação da Federal. É Vitor e João. A treinadora Carolina Torce pediu muita atenção nas bolas invertidas e longas também. Da equipe da Poli. E disse pra equipe mandando. E disse pra equipe mandando ritmo do primeiro tempo. Lembrando que a Federal é a atual campeã do handball masculino. Muito bem observado. É sempre assim né. Quando alguém vai falar sai do gol. É sempre assim. Sempre assim. E também né. O jogo não para. Enquanto isso a Poli diminuiu. Vamos ver se a Federal consegue marcar de novo. Com o Maurício. Pra conseguir essa vantagem de dois pontos. Então lá vem Kazin. Já toca pro Pietro. Na trave. E o trave. Olha o contra-ataque da Poli. Pode empatar. Já tocou pro Rafael. Gol. Gol. É gol. Da Poli. Rafael Seiji. Empata o jogo 14x14. Primeiro gol dele. Tá fazendo uma boa partida pelo lado direito do ataque da Poli. Bata o jogo. Pra você que tirou o olho da tela. Já tá 14x14. Toca a bola. Olha aqui. O Pietro vai tentar jogar agora. Já toca pro Victor. Vai tentar jogar no individual. Ou parou no goleiro. Pesa no Felipe. Sai em contra-ataque agora. Tenta agilizar. Tenta agilizar. Pra tentar encontrar o espaço e poder virar o placar. Lucas abre aqui pro Matheus. Já abre na esquerda pro Guilherme. Vai lá e Matheus aqui. Pro Lucas. Ficou sendo puxado. Ele não conseguiu passar a bola. O estádio vai ficando mais lotado hein Vitão. Vai chegando gente de todo lado. Vai chegando gente. Olha o passe. Trave. Foi trave lá e foi trave aqui agora hein. Quando é gol, é gol aqui. Quando é trave, é trave também. Eu acho que é um jogo que todo mundo quer fazer e tá fazendo né. Muito bem. Tá todo mundo te copiando. Olha o barulho. Sai troca do bola. Bola e voluntas. Claro que o Matheus. Conseguiu sair de dois. A gente deu falta. Alta pra fora. Já cobrado. A finalização do Matheus que aparece bem com a canhota. Mas essa saiu longe hein João. Se não tivesse aquela rede ali ia pra fora do estádio. Olha quem volta pro time da Federal hein. Volta o Rufus e volta o número 9. O Renato. O Renato. O Renato. O empatado na final. 14x14. Já vamos pra 7 minutos. Vitor abre o espaço. Vitor abre o espaço. Que golaço. Que golaço. Ele abriu o espaço. Ele criou. Ele criou a chance de fazer o gol. Mais um gol do Vitor. O terceiro hoje. Jogaram muito hein. Tô sentindo falta do sorriso de novo Vitor. Ele não voltou pro jogo ainda. O treinador parece que não. Então olha que giro bonito. Olha a fase. A fase o Lucas fez. Olha o contra-ataque gigante. Gigante. Olha o gol. Gol. Gol da Federal. Renato. Renato põe de novo. Renato pareceu um sentinho ali ó. Renato põe de novo a Federal na frente com dois gols de vantagem. 16x14. Peca a mão lá né. Sim sim. Parece que na hora que ele pulou ele caiu bem falso. Tenta arrumar um espaço. Após ele com o Matheus. Entrou um passo. A intenção era boa. O Guilherme arma o contra-ataque. Toca pro Renato. Renato. Após ele vem pro ataque agora. Olha o Lucas. Tentou um pouquinho por baixo. Isso. Tem entendimento ali hein. O Renato tá caído ainda. A Kandara tá comentando aqui. Que jogo Kandara. Comento. Confio em você. Assim. Concordo. Que jogo. Dois gols de vantagem só pra Federal. Continua caído ali. Sendo levantado com a ajuda de duas pessoas né. Que goleiro. Cartão amarelo pro. Pro Victor treze hein. Mais uma falta pra ele. Dois minutos. Jogo parado no momento. O Renato ali caído. É situação preocupante hein. Ele vai fazer uma falta se sair hein. Mais um que sai no jogo machucado Vitão. É então. Vamos esperar pra ver. A definição. Enquanto isso. Tiro de 7 metros pra pole. Lá vem Matheus. Pra cobrança. Vamos ver se o Gustavão pegar mais um hein. Bateu. Gol da pole. Matheus marca mais um. 16 a 15. Tem muita água pra rolar ainda. Acho que a torcida sentiu o baque aqui viu. Sentiu o baque. Parece que já deixou de cantar. Já deixou de tocar. Pro Renato ali caído. Acho que. Tá precisando reagir aqui a Federal. Entrou o Gabriel Sabino na Federal em número 27. Troca a bola com o Prieto. É só falar. Abriu muito bem na direita. Fala nele. Fala nele. Fala nele. Fala nele. Fala nele. Fala nele. Apareceram Vitão. Pois é. Mais um tiro de 7 metros. Mais um tiro de 7 metros pra pole. Vem Matheus de novo na cobrança. Vem pra empatar a partida. Pode igualar o placar. Matheus vai bater. Olha o gol. Defendeu. Defendeu. Gustavo. Tá ajudando muito. Fez questão de comemorar com cada jogador da Mata Federal. Defendeu um tiro de 7 metros aos 9 minutos. No segundo tempo numa final de Tusca. Com jogo de 16 a 15 pra Federal. Poderia ser um empate. Vai garantindo a vitória. Agora a Federal ganha a saca. Vai tentar responder e encontrar um espaço no Lucas. Acabou. Bota o ataque da bola. Também Rafael. Achou bonito. Boa. Gol da pole. Gustavo tinha conseguido impedir o gol no tiro de 7 metros. Mas agora nem ele conseguiu atrapalhar o gol do Lucas. Na pole. Terceiro gol do Lucas. Jogo lá em casa. 15 a 16. Jogo empatado. O Casinho vai tentar arrumar espaço. Travado na mão. Olha. Olha o contra-ataque. Pra colocar na frente. Rafael. Gol. Rafael da pole. Viraviru. 17 a 16. A pole tava buscando essa virada faz tempo. Mas eu vou falar pra você aqui o detalhe desse gol. Não sei se você percebeu. Não sei se você percebeu. Mas foi uma interceptação do Victor com a mão esquerda número 7. Ele fez uma interpretação. Uma interceptação lá. Linda. Aí no contra-ataque conseguiu o gol. E aí deu um passo no contra-ataque. Foi uma jogada muito bem trabalhada. E fazia tempo que a pole tava buscando essa virada. Sempre um gol atrás. Sempre empatando. Então. Finalmente. Vira virou. E agora parece que a Federal. A torcida sentiu que é importante. E começou a cantar. Começou a cantar com força. Vai reporar a bola. Thiago Santos aqui mandou um vamos pole. Thiago Santos acompanhando a transmissão. Na final do rinde masculino da Tusca 2018. Casinho. Toca pro Sabino. Cadê? Volta pro Casinho. Estou tentando arrumar espaço. Vem Pietro. Abre pro Marcelo. Pietro. Arrumou pro Marcelo. Tentou. Caindo. A bola chegou a tocar na trave. Agora vem a pole. Caiu na mão do Luca. Caiu na mão do Luca. Já tocou pro... Gol da pole. A pole aproveitando os espaços dos contra-ataques. Guardando. Cada bola tem que guardar. Tá jogando muito esse time da pole. Estou gostando de ver. Encontrou o Vitor. Número 7. Acho que na verdade as duas equipes estão jogando muito bem. Sim. Estão jogando muito bem. E eu acho que a pole não é nem a questão de sorte. É a questão de aproveitar mais as chances criadas. Principalmente abusando do contra-ataque. Olha quem voltou. Voltou o Vitor pra Federal agora. Já tocou com o Pietro. Defendeu com o braço esquerdo. Tive a impressão que eu venci com o antebraço ali. Faz um contra-ataque então. Gol da pole no contra-ataque. Visão na linha. Abre dois. Gol do Rafael. Visão na linha. Não volto. Valeu. O Vitor vai voltar com tudo agora. Igual ele estava atuando. Já volta o Rufão também. Já volta aquela formação original. O time titular mesmo. Olha o Vitor. Tenta arrumar espaço. Bateu longe do gol. Só estou sentindo. Eu continuo sentindo a falta do sorriso. Eu não vou parar de reclamar até limpar. O segundo tempo está passando muito rápido também. Quase 15 minutos. Chegou na metade praticamente. Quase 15. Falta. Falta pra Federal. Já vai cobrar ali. O Renato. Já toca pro Vitor. Já vai pro Vitor. Tenta arrumar espaço. Bateu pro Gol Vitor. Cachicão. Faz a defesa dos pés. Um encontrão ali. Um encontrão ali. novamente. Bola da Federal. O Vitor vai tentar de novo. Defesa do goleiro. Tá valendo muito bem o goleiro. Pela defesa do goleiro que agora é o André. Tá saindo de goleirinha. 16. Olha o tentador Guilherme. Só pro Matheus. De volta pro Guilherme. O Matheus cita jogar individual. Andou. 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 Não valeu. Não valeu o gol da pole. Continua de 18 a 16 no placar. Papéis invertidos, né Matheus? Agora a pole que tem dois gols de vantagem. A Federal tá tendo correr atrás. Gente, são 15 minutos pra tentar fazer a diferença. Vitor e Rupo fechou a tabela. Já encontram o Renato. É a bola da pole. Contra-ataque pro Lucas. Cara a cara. Vai fazer. Defendeu. Que isso? Que defesa com o pé esquerdo do Gustavo. E o amigo. Que que é isso? Que que é isso? Vai se tornando o nome do jogo pra Federal. Se não fosse ele se placar, já ia entrar mais elástico, hein João? Nossa senhora. É elástico com o banheiro pegando essa bola, né? Que defesaça. Que defesa. Tá jogando muito o Gustavo. Por enquanto, como você disse, se tornando o nome do jogo. Olha aí o Renato. Outra defesa que eu peguei agora do André. Segunda defesa seguida dele com o pé esquerdo. Isso. Jogaram muito. Olha o Rupão. Vai diminuir. Gol. Gol da Federal. Rupão diminui. Cai pra um. A diferença faltando. Já no contra-ataque a Polly já responde. Não deu nem tempo do torcedor de comemorar. O Maurício já respondeu. Gol. Mas a torcida não desiste no time, hein? Nunca. São três gols de vantagem pra Polly. Vem o Lucas. O Lucas já entrou agitado. Colocou velocidade no jogo. Já vai tentar jogar individual. Tocou pro Guilherme. Gol. Gol do Guilherme. Gol da Federal. O final diminui pra dois. Vai ter muito jogo. 19 a 17. Muito jogo pela frente. Muita gente assistindo aqui a transmissão. Que legal. O Lucas tava jogando mais centralizado no primeiro tempo. Agora já assumiu o papel de meio esquerda lá, né? Sim. O Guilherme veio aqui pro meio pra armar. Vamos ver se ele consegue ter mais habilidade e mais espaço lá. Enfim. Tô bonito ali o camisa 5, hein? Tocou pro Rafael. Falta. Falta pra Polly. Juiz não tinha autorizado ainda. Tentou pegar a bola ali do pessoal que dava tudo em venido, mas não valia. Rafael toca pra Matheus. Deus tenta a jogada. Bola pra Federal. Já tenta... Tentou ligar o contra-ataque, mas acabou perdendo o tempo. É lá e cá, é lá e cá. Marcelo, o número 8, que tá aqui pela esquerda. Olha o Renato, tenta pro Rupão. Tocou pro Lucas. Encontra espaço. Não dá espaço a Polly. Olha o Rupão tentou, tentou a pinta, mas não conseguiu. É bola da Polly. Olha o contra-ataque. Não, não, não tá valendo. Ele tinha marcado uma falta da Polly e o juiz não autorizou. A bola vai voltar. Tem muita água pra rolar em 13 minutos no rindebol. É tempo demais. Dois gols só de vantagem. É uma boa vantagem pra Polly. Ela construiu isso muito bem ao decorrer da partida. Conseguiu virar alguns batares que estavam ali não tão definidos. Mas a Federal é a Federal, né? Dona da casa que tá... Essa torcida maravilhosa que não para de festar nunca. Tudo é possível então, Matheus. Tem a bola então. O Rafael. Andou. Pobre andou, não valeu. Bola da Federal. Lucas. Pro Rupão. Renato. Nunca tem troca da velocidade do jogo, mas ainda não conseguiu encaixar. Tentou a jogada agora. Face torto pro Rupão. É bola da Polly. Já montou a cara errada ali, hein? É legal também ver que a Polly sai muito com o goleiro linha. Sempre que sai trabalhando a bola aqui no fundo, os goleiros vêm junto pra dar espaço pro pessoal subir. Vamos pro Guilherme. Tem o Vitor no time da Polly no lugar do... do Maurício. O Rafael. O Rafael do Matheus. Feito o Matheus é gol. Gol da Polly. Quase deu pro Gustavo. Abre 3 de vantagem. 20 a 17. Já tentou responder a Federal. Já valeu. Já valeu o gol. Valeu, né? Valeu o gol do Renato. Quarto gol dele. Tá jogando muito, hein? Não deu nem tempo de comemorar também lá em cá. Nem que tinha sentido aquela hora. Acabou, conseguiu a recuperação e já voltou pro jogo com sangue no olho. Na real, com sangue no cabelo, né? Aquele cabelo vermelho dele lembra um pouco de sangue. Vai voltar o Sorriso. Pra minha alegria, o Sorriso vai voltar. O Sorriso roubou a parte do jogo fora. Agitou bastante o jogo no começo. Vai tentar agora... Olha o golaço da Polly. O golaço. Matheus bateu ao meia altura. Sem chance pro goleiro Gustavo, agora que até tentou com a mão esquerda, mas não conseguiu. E o Sorriso entrou. Entrou o Sorriso. Ele quebrou os dois primeiros gols. 21 pra Polly, 17-14. Voltou os primeiros gols da Federal e acabou sumindo do jogo e não voltou mais. Agora é a primeira vez que ele entrou, não tem por isso que ele saiu. Olha o Marcelo. Arma pro gole. Tomou pro Victor, tá indo toda uma escorregada. Bola pra Polly. Tem um contra-ataque gigante pra armar. Armou pro Lucas. Vai fazer... Gol! Gol da Polly. 22 a 17. Coloca 5 no marcador. Acho que foi a maior vantagem até agora no confronto. A maior vantagem é a Polly conseguindo encontrar vários espaços em contra-ataques fatais. 5 gols de vantagem. O Federal começou com tudo. A Polly se recuperou. Mas a marcação... Não faz a marcação tão fechada assim a Polly, hein? Aposta no 5-1. O... Maurício número 14 mais adiantado. O Federal tentando encontrar espaço. O Fato bateu pro gol, parou no goleiro. Que defesa. Que defesa do André. Ele pegou no primeiro momento, no segundo momento, no rebote. Ele já fechou o gol. Comemora também. Comemora também dos colegas. Todo mundo. Todo mundo. É. Igual o Grastafo. Estava comemorando todas as defesas. Ele também... Comemora como se fosse o gol. É o gol do goleiro. Que melhor, né, Bitão? Foram duas defesas sensacionais em seguida. O André que entrou no lugar do Felipe, né? O Felipe começou o primeiro tempo inteiro. No segundo tempo... A treinadora veio... O Rodrigo veio com o André no gol. Olha a Polly tentando ampliar ainda mais a vantagem do marcador. Que defesa. Que falta de ataque. Que falta de ataque pra Polly. 22 minutos. Faltam oito. O grito já tá entalado na garganta do torcedor na Polly. Rafael. Encontrou! Gol do Vitor pra Polly. Gol do Vitor. O Rupão já tenta responder em seguida. Já manda um foguetasso. Já manda um foguete pro gol. Que isso? Não deu nem tempo. O jogo lá e cá não para. 23 atitude. Tô gostando da reação dos jogadores da Federal. Parecendo não sentir o momento. Tão indo pra cima com tudo. Tem tempo ainda. Cinco gols de vantagem e oito minutos pra jogar. O Rafael vem buscar a bola. Fazer a jogada individual. Virou. Achou o Matheus aqui. O cinco. Longe do gol. Espirrou o tato. Foi longe. Tem que responder agora o Federal. Pode se deixar bater numa hora dessa. Cinco gols atrás. É importante o Federal buscar pelo menos os dois gols e pegar uma defesa muito firme depois. Porque, querendo ou não, estamos chegando ao fim, né Matão? Só sete minutos ainda pra correr. Tudo é possível. Só que precisa focar nesses gols e tudo na defesa também. É. Ficar jovem em contra-ataque. taken. Fin señor. Laibami travelling. aron Gun the goal. Cant served a General do Rufon de novo. Está crescendo nesse momento onde o Jogu War 2016 acabou de fazer o segundo da Federal. Fez outro agora. Já diminuiu o placar. 23 a 19. São quatro gols. Quatro gols podem ser girados assim óh. No piscar de olhos. Gostei dessa colocação Parabéns, Guilherme Já abre pro Lucas Tem que arrumar o espaço organista de vida boa Matheus Fazendo um grande jogo o Matheus, hein Olha o Guilherme, abriu pro Matheus Vai bater pro gol, defendeu o goleiro Olha o rebote, pegou o Matheus Pegou o rebote, mas Já não valeu o contra-ataque da Federal Um passe errado, estaculiu a bola da mão Tava molhada a bola na mão Acabou empolgando um pouquinho ali no passe Mas volta à frente Vamos pensar na jogada seguinte Não pode ficar com a cabeça parada, não É a bola agora Olha o Matheus Boca pro Rafa Guilherme Vai tentar jogar individual Não, colocou pro Matheus Vamos ver se ele Faz uma tabelinha Com o Rafael Devolveu pro Guilherme Tenta abrir Abriu pro Maurício Encontrou o Matheus sozinho Valeu Valeu Eu acho que o Federal deu uma dormida Valeu o gol Sentiu o bag Mais um gol do Matheus 24 a 19 Tava percebendo ali no ataque da pole E o Rafael Seid Ele gosta muito de ir pro Marcio Zumba Ele gosta de dar um giro Gosta de provocar o adversário De deixar a marcação dobrar Pra deixar alguém livre Então é muito importante essa documentação Dos avisadores da pole Show de bola Montação do Jupinheiro Marcelo Já abre pro Vitor Quem to aqui pro sorriso Vitor Casinho Marcelo, perdão O Rupus tenta jogar individual Valeu Tinha sido fora já Andou Bola da pole Já vamos pra aquele tempo crítico 26 minutos de segundo tempo O jogo acaba nos 30 24 a 16 São 5 gols de diferença Dá pra tirar Tem muita coisa ainda pra acontecer Mas a Federal tem que mostrar uma reação O pole vai trabalhando a bola Caçando o relógio A torcida empurra A torcida empurra A torcida é a única coisa que não para Olha o Lucas tentando a jogada individual Deu falta Não conseguiu passar Já cobrado O Matheus tá um monstro aqui Na direita do ataque também da pole Tá jogando Rola com ele Gira bem essa bola Encontrou o Lucas Tentou Tentou o lance Pro Vitor Vamos ver como veio no contra-ataque Vamos ver se o sorriso vai fazer Esse cara é Gol da Federal O sorriso diminui Vai pra 4 a diferença Eu acho que a Federal sentiu um pouco da falta dele Agora que ele voltou pro jogo Até agora não tinha mostrado muito Do que veio mostrando No decorrer no começo da partida Mas chegou e veio Mostrou o que veio Vitor Oi E só uma informação E caso se confirme o título da pole Será o primeiro Na primeira vez que ela está disputando a Tusca 2018 Muito bem Olha o Matheus de novo Monstro 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 O Matheus faz mais um pra pole Já no contra-ataque O Vitor já tenta responder Olha lá O Tom já tenta a jogada É gol da Federal Tá tomando pancada e segue em pé 25 a 21 2 minutos 2 minutos do jogo Vai acabar Thiago Santos está falando A pole é gigante demais Foi gigante demais Se soube controlar Quando estava perdendo Não se desesperou Em nenhum momento Deixou o resultado adverso Interferir Nos status que estava da equipe Tecnicamente Taticamente Um jogo muito bom Da pole Eu acho que Soube administrar muito bem Como você disse As duas equipes fizeram jogar Colocou a cabeça no lugar Quando estava perdendo Quando estava ganhando Colocou também Não ficou abusando De chutes De longa distância Trabalhou a bola Gastou o relógio Então Um jogaço aqui E a pole vai desbancando A atual campeã O pessoal já trouxe informação Acabou ainda Até parou no goleiro André Outro que entrou E fez uma partida Entrou muito bem No jogo André O goleiro do Red Bull Tem que fazer a diferença Acabou perdendo tempo de bola Mas o Juizão Deu falta na defesa Voltou a bola para a pole Que segura E falta um minuto É o último minuto Vitão Vai acabar o jogo Para você Vitão Quem foi o MVP da partida? Olha Eu vou falar Que meu voto É o número 6 Guilherme da pole Que atuou como Como meia direito Depois passou a ser armador Acho que ele fez rodar bem Essa bola Para a pole O que o pessoal da transmissão Acha aí? Léo Victor Aqui para mim Para o Lucas O número 5 da pole O Ale Ale ou Matheus? Porque no aplicativo Está Ale É Matheus Matheus? Isso Então maravilha Matheus Oito bons Oito bons Eu vou de Matheus Você vai de Matheus também Ganhou Matheus foi o MVP da partida E a galera Já vai se abraçando ali Acabou Pode soltar o grito Pode soltar o grito Torcedor da pole Faltando Faltando 30 segundos ainda Acabou Final do jogo A pole é campeã Pela primeira vez Primeira vez E primeira aparição Do dos clubes Já vence logo De cara A Federal já te espanca Uma favorita Final de jogo 25 a 22 Três gols só De diferença Que mostra O que foi a partida Totalmente equilibrada As duas equipes Indo para cima Aproveitando os lances Os goleiros Destacaram muito Mesmo o Gustavo Da Federal Tendo feito uma grande atuação Não foi suficiente E a pole faz a festa Então ainda Como a gente tem que Exigir um equipe Para o time vencedor Para mim O melhor jogador Da partida Foi o Gustavo Ele teve um Um papo Ele jogou demais Teve várias defesas Improváveis Ele jogou muito Sobre segurar Para trás Mas infelizmente A vitória da Federal Não veio Parabéns para a pole Mereceu demais Jogou muito Taticamente Como você disse Sobre segurar Sobre manter a cabeça No lugar Jogou muito Parabéns A pole O torcedor aqui Está com o coração Partido O torcedor da Federal Mas olha que legal Mesmo perdendo a torcida Em pé Batendo palma O pessoal Tocando aqui A bateria Nunca para Essa torcida É um exemplo Isso aqui Vamos lá O Léo Está com Está com o jogador Da pole De stack Vai lá Léo É Alexandre Mesmo É Alexandre Alexandre Niema Alexandre Ele faz ele Perder a festa Ele só vai Cumprimentar a torcida E já volta Aqui com a gente Vamos dar Esse tempo Para ele comemorar Vamos dar um tempinho Acabou de ser campeão Vai Não Acabou de ser campeão Tem que cumprimentar A torcida mesmo Desse jeito mesmo Jogando contra a torcida Adversária A maioria Merecia Fazer esse cumprimento A torcida dele Mereceu demais Olha a festa A festa aí do pessoal Você acompanhando em casa Olha Olha lá Detalhe aí Transição Que festa Faça a sua festa A torcida da pole É campeão Do handball masculino Do Tusca De 2018 20ª manna edição Da Voltou Tusca Depende de onde você for Muito bem Está aí o Alexandre Que a gente falou Que era Matheus Era Alexandre É Matheus Deve ter algum Matheus Vitório Ele chegou aqui agora Vamos lá Primeiramente parabéns Alexandre Pelo título Você que estava no banco Oito gols Você entrou e decidiu a partida A gente O nosso time treina forte A gente treinou forte Semestre inteiro Ganhamos Com o engenharia daqui É o Tusca Que é o grupo Que conta aqui O grupo inteiro É muito forte Então quem está no banco Vai entrar E vai dar conta do recado E a gente via Que você entrava Praticamente só para atacar É uma ideia do técnico Rodrigo mesmo Te utilizar só no ataque Sim Eu já estou mais velho Então eu não aguento Morrer o jogo inteiro Então é uma ideia Boa tática Muito obrigado Alexandre Parabéns Muito bem Parabéns ao Alexandre Vamos tentar falar Com o técnico Rodrigo Então vai Com a palavrinha dele Gostou na transmissão Vitão? Gostou na transmissão Vitão? De bola Muito bom o jogo Ô Vitor Me parece que ele está Distribuindo as medalhas Dos jogadores Ele chegou até A tomar um cartão amarelo Durante o jogo Então é isso Handigol masculino Fechado Volle Campeã Sobre a Federal 25 a 22 Daqui a pouco Tem o hand masculino Feminino Feminino Daqui a pouco tem o Feminino Valeu Continuem com a gente Muito obrigado Pessoal da transmissão Daqui a pouco A gente volta Fica ligado Quer ver as jogadas Da sua atlética Narradas numa linguagem Jovem e dinâmica? Então se ligue Na Enfoque Esporte Só aqui você acompanha A cobertura completa Da sua atlética Com locutores Com metalistas E repórteres Que manjam De jogos universitários Tudo isso Com transmissão Ao vivo E de qualidade Na palma da sua mão Nos siga Nas redes sociais Em Foque Esporte Tchau 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 Tchau